Em Morro Redondo, na Capela da Buena, um produtor se dedica ao confinamento de bovinos com cria, recria e engorda de até 200 terneiros. E a utilização de silagem de grãos úmidos na alimentação do gado de corte está trazendo bons resultados na engorda dos animais. Confira! A propriedade de Elvacir Ribeiro Brizolara, na Capela da Buena, no Morro Redondo, se dedica basicamente ao confinamento de bovinos, chegando a engordar em torno de 3 mil cabeças por ano e ainda a fazenda cria, recria e engorda de em torno de 150 a 200 terneiros. A alimentação dos animais é bastante complexa e, portanto, tem todos os controles e registros dentro de parâmetros técnicos constantemente vigiados. A gente produz a dieta do gado, baseada em silagem de milho, de planta, e mais o farelo de trigo, farelo de arroz a gente também faz. Tem uma pré-mistura que a gente faz com sal, com orelha, com os concentrados e o grão úmido. Toda feita aqui na propriedade? Toda feita na propriedade. A gente tem uns vagão aqui que misturam, com balança, com tudo que pesam. A gente faz a receita, põe ali e dali a gente vai distribuindo no coxo, já misturado tudo 100%. Dentre vários elementos que compõem a ração, um dos principais, ou o principal, é o milho, que é fornecido na forma de silagem de grão úmido. Esse milho, que já vem seco, entre 17% e 20% de umidade, vai ser reidratado para chegar em torno de 25% a 35% de umidade, onde, então, junto com essa hidratação, é colocado o inoculante, para que agilize o processo de fermentação dessa silagem. E na máquina, onde o grão é despejado, esse grão sofre uma quebragem. A própria máquina, então, vai entubando este milho, já quebrado e inoculado, fazendo assim o processo de ensilagem. Ao término, então, do tubo, que nesse caso tem capacidade de 100 toneladas, ele é fechado, hermeticamente fechado. Após sete a dez dias, ele poderá ser consumido, conforme a formulação, para cada faixa de idade ou do desenvolvimento dos animais. Segundo nos relata o próprio Alexandre, não existe alimentação melhor para que o gado ganhe peso, quanto o milho. Houve anos passados que teve umas falhas no trato que não teve o produto, a gente substituiu por outras coisas, por aveia, aí já caiu um pouco o rendimento em gordura, a gente já perde uns dias ali naquela parte de boi gordo, no final, perde um pouco, e qualidade não se mistura, o milho é incomparável, é a melhor coisa que tem. E tu vê a vantagem nos animais? Sim, com certeza, tanto no paladar, que eles ingerem muito bem a comida, que a gente controla a quantidade de comida por cabeça, vai muito bem, e no acabamento, demora menos para engordar, apesar do milho ser um produto caro hoje em dia, ele te dá, lá no fim, ele te dá um resultado muito bom, porque comendo o grão úmido, ele demora menos para engordar. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto